Mais uma resenha de skincare neste canal, de uma marca nacional e de um produto anti-sinais que eu tenho gostado muito Eu estou falando de Creamy e do seu novo hidratante anti-age com peptídeos E antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal Deixe seu like e não esquece de ler a descrição que eu deixo tudo detalhado, inclusive cupom de desconto aqui embaixo para vocês Então, sem mais delongas, bora lá! Câmula super tecnológica e exclusiva no Brasil, contendo um complexo de 10 peptídeos Ele promove a hidratação, a firmeza, uniformiza o tom da sua pele, minimiza e previne rugas e linhas de expressão Além de aumentar os níveis de ácido hialurônico na sua pele A textura é cremosa, não pegajosa e de rápida absorção Mas, afinal, o que são peptídeos? Você pode estar aí se perguntando o que são e qual é a importância dele nos produtos e também na nossa pele Os peptídeos, eles são aminoácidos responsáveis por estimular o colágeno e a elastina Aliás, eles não só simplesmente estimulam, eles têm alto poder de estímulo no colágeno e na elastina O colágeno nada mais é o que sustenta a nossa pele, o que dá firmeza e sustentação E com o passar do tempo, com o passar da idade, dos anos, nós vamos perdendo um pouco desse colágeno pouco a pouco E também da firmeza da nossa pele Envelhecer é um processo natural, todas nós vamos passar por isso e tá tudo bem Tanto que quando eu pego um produto de cuidados com a pele, que tá escrito anti-envelhecimento Já perde um ponto comigo, porque como assim anti-envelhecimento? Faz parte do processo da vida Mas nós podemos escolher como envelhecer Então nada melhor do que escolher envelhecer de forma saudável com uma pele forte E pra isso, é claro, não existe milagres em formas de potinho Mas sim uma rotina disciplinada, os produtos certos e paciência E posso dizer que esse produtinho aqui é um desses produtos certos Que vai auxiliar esse envelhecimento de forma saudável E além da fórmula exclusiva com 10 peptídeos, um complexo aí de peptídeos A fórmula possui outros ativos também que são bem importantes Então a gente pode citar, por exemplo, o piopeptídeo de cobre, o matrixil, a glucosamina e o ácido hialurônico de baixo peso molecular O que isso quer dizer? Quando o ácido hialurônico tem baixo peso molecular Ele vai penetrar nas camadas mais profundas da sua pele Então todos esses ativos aqui, eles foram muito bem analisados Pra que pudesse ter uma sinergia entre eles E o produto agir em todas as camadas da pele Em todas as camadas da formação das rugas E o que esse produto vai, enfim, fazer pra sua pele Ele é um verdadeiro combo Ele vai hidratar, não só hidratar Como também estimular o hialurônico na sua pele Manter a sua pele preenchida Uma pele que tem bastante água, bem hidratada É uma pele mais bonita, uma pele mais preenchida Ele também faz uma renovação celular O que eu achei fantástico É uma renovação celular gentil Então bem diferente daquela que os ácidos fazem Por isso ele é recomendado, inclusive, para peles sensíveis Ele vai minimizar e prevenir suas rugas Linhas de expressão Enfim, vai ficar uma pele jovem Uma pele forte Uma pele bonita E uma pele saudável Então eu acho esse produto aqui Aquele produto coringa, sabe? Se você não quer investir em muitos produtos Não pode investir em muitos produtos É um produto que vai ser muito versátil Você pode usar ele tanto na parte da manhã Como na parte da noite Ou usar só de manhã Ou usar só de noite na sua rotina É um produto bem completo Que vale muito a pena pela fórmula tecnológica E pela forma maravilhosa Que esse produto possui E não podemos esquecer Que ele vai estimular o colágeno da nossa pele Então vai deixar a nossa pele firme Com resultados visíveis E por causa da renovação celular Ela também vai uniformizar o tom da nossa pele Automaticamente Clareando as manchas Então, como eu já falei anteriormente É um produto coringa E bem completo Agora eu vou contar pra vocês A minha experiência pessoal com o produto Eu já estou testando Eu acho que mais ou menos um mês Tenho usado todos os dias Alguns dias eu uso só na rotina notura Outros dias eu uso nas duas rotinas Então fica a seu critério É um produto que pode sim ser usado Por todas as idades Mas o foco é 40 a mais Que é o meu caso Que tenho 43 anos Porque o foco é sustentação Colágeno Pele firme É um anti-sinais mesmo E uma pele, por exemplo Com seus 25 anos Não tem tanta necessidade Desses ativos Que estão na fórmula Também, como eu já falei Pode ser usado pra todos os tipos de pele Eu tenho uma pele mista, sensível E pra mim o produto foi ótimo A minha pele reagiu muito bem com ele E não tive problema nenhum Lembrando que é um produto vegano E também sem fragrância Que isso é importante falar O cheirinho que ele possui Que é bem sutil É o cheiro mesmo Dos ingredientes dele Evitando assim Que as pessoas que tenham sensibilidade A cheiros Possa ter algum tipo de irritação na pele Então só por tudo isso Vocês já notaram Dei um grande spoiler Que eu realmente amei o produto E já se tornou um queridinho meu Sobre a textura E o sensorial Que pra mim são experiências Muito importantes no produto Além do cheiro Eu também gostei bastante Me agradou muito Uma pausa aqui, né? Pra essa embalagem Gente, eu amo a identidade visual Da marca E as embalagens Inclusive, uma dica rápida pra vocês Eu reutilizo essa embalagem Eu aprendi com a minha minha Já que você pode lavar Abrir depois que acabar o produto E pôr qualquer outra coisa Que você queira Pode ser um álcool em gel Ou um outro produto Não tem problema Agora voltando aqui A textura Eu vou colocar aqui pra vocês Um pouquinho Como vocês podem notar Ele é bem cremosinho Ele nem escorre Porém, quando você espalha Ele espalha super bem Absorve bem também Então não fica pesado Não sei se vai dar pra vocês notarem Mas tá vendo? Já absorveu Então ao mesmo tempo Que ele tem essa textura Mais cremosa Que hidrata bem a sua pele Ele não pesa Ele absorve muito bem Com facilidade Fica gostoso Não fica oleoso Não fica pegajoso Então me agradou bastante E nesse tempo Que eu estou usando ele Que eu estou testando ele Todos os dias Eu vi alguns resultados visíveis Na minha pele sim E é claro que Como eu disse pra vocês Não existe milagres Em forma de potinhos Mas uma adução de coisa Pode levar a bons resultados Então eu senti Que a minha pele Ficou mais bonita Ela amou esse produto A minha pele bebeu esse produto Se identificou bastante com ele Gostou bastante A pele ficou bonita Eu senti a pele com um vício Não aquele glow Sabe? Aquela coisa oleosa Mas com um vício bonito Um vício de pele Saudável mesmo Principalmente quando eu passo Ele a noite No dia seguinte Eu sinto que a pele Acorda mais renovada Com aquele vício Bonita E bem hidratada Como eu sinto Que algo realmente hidrata Ou não Quando eu durmo E no dia seguinte Eu vou remover com a água E você sente Sabe? Aquela maciez Do hidratante Então gostei Muito do produto Recomendo pra vocês Corre lá no site Que eu dei uma olhada E estava em promoção Vou deixar tudo aqui Na descrição O link Também tem um cupom de desconto Deixo tudo certinho Pra vocês Corre lá pra conhecer Porque vale muito a pena E eu gostei Demais dele Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Beijinho Tchau, tchau Tchau